mas é muito chato se ele se eu quero ver se ele vai falar alguma coisa de voto com o Victor só se ele fosse muito queimar filme, né? você acha? quem foi? se ele falar de voto com o Victor, ele vai queimar o filme dele eu não sei isso aqui eu tô na minha oi? isso aqui eu tô na minha eu entendi eu tô na minha eu acho que isso aqui é de jogo, esse verde só vai ter atividade sozinha assim, não vai ter a Angelisa veio me falar que tá curiosa pra ver como vai ser a votação e eu falei pra ela, acho que essa braçadeira vai alterar alguma coisa a gente vai ter que se reunir pra votar em alguém então eu falei assim, ó olha o Thiago, Victor vou me indicar onde botei essa? e depois? eu vou só indicar o não eu vou votar só agora nem parte, tá realmente não tá, apertou aqui na roça, se calma já sabe o que tu quer indicar? hum? aqui ou 4? se for indicar eu vou no 4 depois eu boto na é? e já até sei o que eu falaria falaria, ah faz parte do jogo, ele mesmo já disse, outra coisa se não fosse o Victor pegar aquele envelope que ele pegou e botou as duas meninas na roça e eu sei que eu estaria na roça pro voto dele eu? bom, eu vou falar, eu também posso falar a mesma coisa que ele vai pra mim já e como se é um jogo, outra coisa ele é forte eu quero, tipo, como é que ele é forte? é um cara forte eu digo forte no sentido físico não, eu vou falar, forte por forte também, dá pra bater de frente mas e bom que qualquer um de nós pode alegar assim, ó ele já deixou bem claro que isso aqui é um jogo daí não fica feio e ele vai onde que eu boto isso aqui, Izzy? eu põe na pia, depois eu poto fora entendeu? assim fica bonito pra todo mundo ele é um competidor, né? porque na próxima votação ele botaria em mim ou em mim sabe que as opções agora é eu e tu depois, né? as opções dele é eu e tu por medo eu não sei se ele tiver, ele não vai em você não ele não vai e botando de novo viajei e não vai, tipo, pra não queimar o filme com o Vitor nem você eu acho que se ele for com é, eu sou bem clássico, é um jogo se ele for com a Manu a gente foi escrota pode ser pra vocês? eu acho que ele tá comendo o filme da Flávia na rua eu também vou nele mas na outra votação não sei em quem eu vou depende de quem tiver na roça se ele tiver na roça, eu vou no Angelista vai? óbvio senão a outra vai sair não? a gente já tá fortalecendo o jogador agora você, agora vou te ser sincero se a outra coisa é boa é isso aí eu só quero ver olha a mousca trepando com a outra que cena se ele der empate alguma coisa? ele escolhe eu acho que ele não vai escolher o Angelista nunca vai alegar que ele era amigo dela mas a Manu, se for mas é um cagado se não escolher ele foi por quê o Robinho Cargo ainda foi o homem e bateu no peito ele não sentiu o saí da Flávia? acho? não não sentiu o cara pode ter sentido ali na quinta e depois ele viu que tá próxima do fim não sentiu